Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui uma dica bem rápida mesmo Que é para você que está tendo algum problema em instalar aplicativos externos na sua TV Android, ok? Vocês sabem que a sua TV Android vem com um sistema de proteção chamado Play Protect Este sistema te proíbe, te impede de instalar qualquer APK ou qualquer aplicativos que não estejam na Play Store Então eu vou ensinar a você como você desativar essa função para você instalar o aplicativo que você queira E depois você pode voltar a habilitá-lo novamente para que ele continue executando a função dele, beleza? Mas só depois que você instalar o seu aplicativo, beleza gente? Isso se você quiser Depois que você entrou no aplicativo da Play Store, você vai subir aqui em cima Onde está escrito Pesquisa, Aplicativos, Jogos Você vai vir aqui para o canto direito, onde tem a sua foto ou vai ter a letra referente a sua conta Google, ok? Vocês notem que aqui do lado esquerdo tem Gerenciador de Aplicativos, Trocar Conta e Play Protect Chegou em Play Protect, basta você puxar para a sua direita e olha só o que temos aqui Verificar Aplicativo Play Protect Basta você desativar esta função Com o seu controle remoto você clica em OK Ele vai te dar o aviso que o Play Protect não poderá verificar aplicativos que não estão na Play Store Você confirma que você quer desativar E pronto gente! Você pode instalar qualquer APK na sua TV Android, ok? Você desativou esta função, você tem um segundo passo Você vai voltar e aqui você vai em Configurações Dentro do Google Play Store ainda Aí você puxa para a sua direita Atualizar Aplicativos Automaticamente Você clica sobre ele e você também vai desativar esta opção, ok? Porque se você deixar ativado esta função Todos os aplicativos voltarão a atualizar automaticamente Entre eles, o Play Protect, beleza? E depois, quando você quiser habilitar novamente Basta você vir aqui e clicar sobre o ícone do Play Protect novamente, beleza? Então esta é a dica que eu tenho para vocês Como desabilitar o Play Protect Para que você possa instalar qualquer aplicativo externo que não esteja na Play Store, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele like bacana para a gente aí Além de se inscrever no canal E ativar aquele sininho maroto de notificações Beleza? Um abraço, fiquem com Deus E até a próxima Valeu gente!